Olá pessoal, tudo bem? O vídeo dessa semana é bem interessante Eu separei um passeio muito legal que eu fiz lá na Inglaterra Eu passei pelo Castelo de Windsor, Stonehenge e a cidade de Muff Tudo isso eu fiz em um único dia E nesse vídeo eu vou passar dicas de lugares, preços Para que você possa se inspirar e planejar também a sua próxima viagem A ideia dessa série de vídeos é justamente isso Para que você possa se inspirar, que você possa conhecer lugares legais aqui no canal E também que você possa se planejar financeiramente Põe lá na sua planilha, quanto vai gastar para você poder fazer esse passeio Se planeja para as suas próximas férias você conseguir viajar A gente guarda dinheiro para isso, para usufruir coisas boas da vida Viajar é um bom motivo para a gente poder economizar Viajar e traz inspiração para a gente poder guardar e poupar sem frescura Para a gente conseguir conhecer esses lugares legais Eu sempre faço isso, se eu quero conhecer um lugar Coloco em uma planilha quanto eu vou gastar Faço isso muitos meses antes Quanto eu vou gastar para poder viajar E economizo mesmo sem frescura para conseguir realizar o sonho da viagem Então espero que você se inspire em mim, nos lugares e também que você conheça bastante os lugares que eu vou mostrar Espero que você goste, se você gostar deixe seu curtir no final, isso me ajuda bastante na divulgação E se inscreva no canal se você não é inscrito para assistir os próximos vídeos dessa série Segundo as delongas, bora viajar para a Inglaterra Pois é, a minha viagem começou na belíssima cidade de Londres Onde eu passei sete dias por lá Foi então que eu decidi separar um dia para conhecer esses três lugares incríveis O Castelo de Windsor, Buff e Stonehenge Eu comprei este passeio na Londres Information Tickets Que estão dentro das principais estações do metrô de Londres O meu ticket eu comprei na estação Houston Pelo valor de 87 libras Com direito ao transporte de ônibus Ida e volta para conhecer os três lugares E a primeira parada foi o Castelo de Windsor E o preço do ingresso para a entrada neste castelo foi de 18 libras por pessoa E o Castelo de Windsor é a mais antiga residência real britânica Continuamente habitada oficialmente pela rainha e pela sua família Que nele passam fins de semana Vale muito a pena a visita Porque é um lugar bem diferente E sem sombra de dúvida, inesquecível Eu sou apaixonada por castelos de modo geral Por este motivo este passeio foi para mim ainda mais especial O Castelo é famoso pela sua bela arquitetura E vamos combinar Que arquitetura Todas as dependências do castelo são impressionantes Se você tiver disponibilidade Se interessar por história e arquitetura Dá para ficar um dia todo em Windsor A segunda parada foi em Stonehenge Você vai pagar 15 libras no ticket de entrada para este local Lembrando que crianças e estudantes sempre pagam bem menos Quando eu cheguei em Stonehenge Quando eu cheguei em Stonehenge fiquei intrigada Afinal, como aquelas enormes pedras chegaram até lá? Quem as colocou lá? Por quê? Seria algo religioso? Seria algo científico? Bom, até onde eu sei Há muitas especulações Mas ninguém tem as respostas Erguida em várias etapas A partir de 3 mil anos antes de Cristo Stonehenge é um monumento pré-histórico Mais famoso da Europa Não é possível afirmar Qual é o tipo de ritual realizado no local Mas a disposição circular das pedras Leva a crer que há uma relação com o sol E com as mudanças de estação A grandiosidade de Stonehenge Torna-se mais notável Considerando que as ferramentas disponíveis na época Eram feitas de pedra Madeira e ossos Para extrair, transportar e erguer as pedras Provavelmente foi empregada uma numerosa mão de obra Eu imagino Stonehenge foi concluída por volta de 1250 anos antes de Cristo Este passeio é realmente imperdível, gente É inesquecível Se você passar por Londres Tem que conhecer esses 3 lugares A terceira parada foi em Buff Eu amo spa E você? Amo cuidados especiais Como banho, drenagem linfática e massagem relaxante E ao visitar a cidade de Buff Descobri que estava sendo apresentada Ao que? Ao primeiro spa da Inglaterra Nossa! Adorei! Os romanos transformaram Buff No primeiro spa da Inglaterra Conhecidos como banhos romanos Pois é, são termas romanas Erguido no século I Este conjunto de termas é um dos maiores vestígios da era romana O ingresso para visitar os banhos romanos é de 15 libras também Da direita conheceu o Museu de Buff Que mostra como a cidade medieval Antes dedicada à produção de lã Transformou-se no século XVIII em um dos spas mais elegantes da Europa O ponto alto do passeio na cidade de Buff São termas romanas Que são os banhos E obviamente também a magnífica paisagem A cidade é pequena Caminha por lá calmamente Apreciando sem pressa A magnífica paisagem da cidade O centro desse tranquilo lugar É hoje repleto de músicos de rua Museus e lojas atraentes Por apenas um euro Você poderá visitar os belos jardins da cidade E vale muito a pena Porque o próximo aos jardins Você conhecerá a Putney Bridge Uma grandiosa ponte de 1774 Projetada por Robert Adam E esta ponte abriga várias lojas Do centro da cidade Nossa, é um passeio imperdível Aliás, os três lugares são incríveis Se você passar por Londres Não deixa de comprar esse passeio de um dia Por lugares incríveis que a Inglaterra tem Eu fico por aqui Se você gostou do vídeo Dê o seu curtir Isso me ajuda bastante na divulgação do canal E se inscreva por aqui Para você poder assistir os próximos vídeos Dessa série Poupe Pra Viajar Super beijo e até a próxima semana Tchau Tchau